Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de previsões aqui no canal André Mantovani TV. Nós vamos tirar uma carta do baralho cigano para cada signo, como a gente sempre faz. O baralho cigano é um oráculo que nos dá respostas muito objetivas, nos direciona muito bem, e por isso que eu gosto de utilizar ele aqui nas previsões também. A cada semana eu vou tentando modificar aqui os oráculos, para a gente conhecer também essa infinidade de possibilidades e trazer energia boa para a gente, se comunicar com o nosso eu superior, com os deuses, com o nosso coração, com a nossa alma. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, clique aqui no sininho, porque aí você sempre vai receber notificações quando a gente publicar novidades aqui no canal. Também me siga nas redes sociais, arroba André Mantovani, você me encontra no Twitter, que não é mais Twitter, né? É X agora? Fala? É X, né? É o X, tô no Facebook, tô no Instagram, tô no TikTok, cada rede eu preparo um conteúdo bem legal para todos vocês. E também tem o meu site, andré mantovani.com.br, lá você consegue todas as informações a respeito das consultas, de tarô, de astrologia, principalmente as consultas de WhatsApp, que tem feito um baita sucesso, eu adoro responder essas perguntas, porque você me envia as suas dúvidas, e eu te mando as respostas por áudio aí no seu WhatsApp, para você ouvir sempre que você quiser. Pode vir perguntas de amor, trabalho, uma angústia, uma dúvida, de repente você está preocupado com algo, tem uma decisão interessante para tomar, então é sempre bom a gente ter um conselho do tarô e da astrologia. E nas consultas de WhatsApp, você ainda recebe alguns complementos que você vai escolher na hora de adquirir sua consulta. Pode ser tanto a respeito do seu mapa astral, como pode ser também a respeito do seu caminho de vida, com dados da sua personalidade, que vão te ajudar bastante no seu desenvolvimento espiritual e pessoal. Muito bom, né? Além disso, tem as consultas pelo e-mail, onde você me manda as perguntas e eu te respondo, e você recebe aí tudo escrito, e tem as consultas por videochamada. Aí é você quem vai escolher qual o melhor jeito de se consultar comigo, tá bom? Nesse vídeo, como eu disse, a gente vai fazer as previsões da semana, usando o baralho cigano, e aí eu quero que você já comece a ficar aí bem conectado, pensando bastante nas coisas que você precisa saber ou que, de repente, os astros têm para te mostrar. Então é lógico que a gente já começa falando com quem? Com o signo de Ares. Chegou a vez do signo de Ares, como eu disse, e a gente vai tirar uma carta, já para imaginar como é que vai ser essa semana aqui do Ariano. Carta da carta. Essa é uma carta que fala bastante de notícias, de novidades, de revelações, e da chegada de algum convite ou alguma comunicação importante. Isso pode vir no campo profissional, mas também no campo amoroso, no campo familiar, na sua vida pessoal. De repente você está esperando uma notícia, ela chega. De repente você quer ter uma conversa, uma reunião importante. Essa é uma carta que fala bastante do seu poder de comunicação, e isso abrindo caminhos para você, trazendo possibilidades de êxito, de alegria. Agora, tem uma coisa muito importante nessa carta, que é a intuição, os insights. Você vai estar bem conectado com o plano espiritual, e isso, sem dúvida alguma, vai te trazer algum tipo de insight importante, algum tipo de revelação sobre uma preocupação ou algo que você queira realmente saber, ou então até o que você nem está imaginando encontrar pelo caminho. Preste atenção naquelas intuições muito subjetivas, preste atenção na leitura que você tem que fazer do universo, às vezes chega um livro, alguém te fala alguma coisa, de repente você liga a TV, passa algo que te traz uma resposta. Bom, os sinais a gente pode encontrar de diversas maneiras, e o universo é muito sábio em fazer isso com a gente. Preste atenção nos seus sonhos também, tá bom, Ares? Essa é uma semana de muita novidade, a semana promete ser agitada, notícias de todos os lados acontecendo, e muito boa fase pra você se comunicar, expressar as suas ideias, os seus projetos, e de repente até pensar em novos planos e novos caminhos pra você. Pense nisso, Ares, a semana promete ser bem legal, e ó, você vai estar bem sintonizado com a sua alma, então não perca tempo de ouvir esses insights que vão chegar pra você. Boa sorte! Signo de Touro, como será que vai ser sua semana? Vamos descobrir já, juntos aqui, ó. Vou buscar uma carta, vou pegar desse lado agora. Carta dos Ventos, uma carta que fala de cuidados, de alerta, é o primeiro alerta do zodíaco essa semana, e a Carta dos Ventos indica um momento bastante importante pra você não se deixar levar pela raiva, pela ansiedade, pode ser uma semana um pouco mais turbulenta, é aquele momento em que a gente tem que sair do roteiro, que algumas tempestades chegam, mas a gente não pode esquecer que as tempestades, elas são passageiras. Num primeiro momento, elas podem ser devastadoras, ou até nos assustar, mas depois o sol nasce, e a gente fica ressignificado e purificado. Os Ventos mostram um momento, um período de bastante instabilidade, então evite tomar decisões, evite reuniões importantes, evite comprar, vender coisas, fazer mudanças, vá administrando os imprevistos, vá administrando as dificuldades que surgirem, e eu tenho certeza que com isso, você vai conseguir atravessar esse período aí, com um pouco mais de sabedoria. A Carta dos Ventos fala pra prestar bastante atenção no campo emocional, porque pode oscilar bastante, você pode se sentir mais irritado, sem paciência, você pode ficar até um pouquinho mais agressivo na forma de falar e de tratar com as pessoas, então isso realmente são avisos que você precisa levar em consideração, pra não deixar que essa semana desafiadora te traga grandes desestruturas. Então preste atenção, tá bom, Touro? Você que gosta de tudo muito certinho, que gosta de estabilidade, que gosta de fazer as coisas sempre do melhor jeito, os Ventos diz assim, você vai ter que sair um pouquinho da sua rotina e vai ter que lidar com os imprevistos, sem deixar que isso interrompa o fluxo positivo da vida. Preste atenção, se conecte com a espiritualidade e cuide do seu emocional. E saiba que qualquer tempestade vai ser passageira essa semana. Boa sorte, Touro! Signo de Gêmeos, agora a gente vai tirar uma carta pra você. E a gente tem aqui, ó que carta linda, você vai gostar. Carta dos Caminhos. Essa é a carta que fala da abertura, dos novos horizontes, mas também da força e do poder das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. O caminho está aberto, está pronto, te esperando. O que você vai fazer? Vai ficar parado ou vai em frente? Essa é a sua escolha. Só você pode tomar a decisão sobre o seu destino, sobre a sua história. Carta dos Caminhos indica também possibilidades novas no campo profissional. Então até de maneira inesperada você pode receber propostas e oportunidades, mas também você vai chegar onde você quer. Não é hora de olhar para o passado, pelo contrário, é hora de olhar para o futuro. Quais são suas metas, onde estão suas ambições, aonde você quer chegar, o que falta você fazer para conseguir realizar o que é importante para você. E os caminhos dizem que o seu poder de escolha, as suas decisões, é quem vão fazer toda a diferença para você. E essa é uma carta que fala de caminhos abertos inclusive no campo espiritual. Nenhuma energia trazendo dificuldade, ninguém impedindo o seu caminho, ninguém trazendo obstáculos, nada vai deter você. O caminho se faz andando, caminhando, então nada de ficar parado. Até porque gêmeos nem combina com essa energia de ficar paradão aí, né? Pelo contrário, os gêmeos gostam de novidade, gostam de ir adiante, gostam de ir para frente. Então esse é um momento para você, gêmeos, usar a sua versatilidade mesmo e seguir adiante com os seus planos e seus projetos e nada, nada vai para você. Confie nisso. Boa sorte. Será que tem muito canceriano curioso aqui no canal para saber como vai ser a semana? Bom, se tiver, não tem problema que a gente já vai resolver agora, porque eu vou tirar uma carta para os cancerianos e aqui, carta da árvore, carta que fala das colheitas positivas para o futuro, é a carta que mostra saúde, longevidade e um momento também de prosperidade no campo material. A árvore diz que depois de um momento de plantio, depois de um momento de espera, os frutos começam a nascer e a colheita é certa. Essa colheita pode ser no campo amoroso, no campo profissional, no campo da saúde, pode ser também nas suas relações pessoais, na sua família. E a carta da árvore diz que você deve ser generoso canceriano. Se você receber dádivas e bênçãos da vida, procure dividir isso com as pessoas. Isso vai ser muito especial, muito importante, só vai multiplicar as coisas boas da sua vida. E eu tenho certeza que essa é uma carta que fala de durabilidade, fala de vitalidade e também da oportunidade de você criar raízes com aquelas pessoas que são importantes para a sua vida. Vai ser uma semana leve, especial, uma semana de bastante troca, e eu acho que essas trocas, elas não serão só no campo material, elas também acontecerão no campo afetivo, emocional, espiritual. Então é um momento mesmo de você crescer junto com o outro, ajudar o outro a crescer, a compartilhar. Tenha certeza que se você tiver alguma preocupação relacionada à saúde, essa preocupação será sanada porque chegará algum tipo de solução, algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio para você. Boa sorte, tá bom, câncer? Aproveita que vai ser uma semana excelente na sua vida. Signo de leão, um signo solar por excelência. Qual é a carta que vai reger sua semana? Temos aqui a carta do coração. Eu adoro quando sai essa carta para os leoninos. Primeiro que é a carta que representa os leoninos do baralho cigano. Então é como se essa carta fosse o trunfo, a carta de sorte dos leoninos. Por quê? Porque leão é o coração do zodíaco. Então essa carta fala de um momento muito positivo na sua vida, leão. Um momento inclusive que você deve aproveitar para resolver questões familiares, amorosas, sentimentais, ouvindo o seu coração no dia a dia, fazendo escolhas e encontrando aquilo que faz sentido para você. Não é hora de ficar ouvindo os outros, é hora de ouvir o seu coração. Coração é a bússola da alma, eu sempre falo isso. E o coração também é uma carta que fala de bons sentimentos, de carinho, de afeto, de transparência, de sinceridade, tudo aquilo que leão gosta e precisa. Essa vai ser uma semana de muitas novidades no campo amoroso, principalmente para os leoninos que estão aí em busca de um amor. Para quem já tem um relacionamento, pode ser uma semana inclusive bem legal, bem interessante para harmonizar essas relações. carta do coração diz que você está no caminho certo. Tire aí qualquer tristeza, tire daí qualquer mágoa, qualquer ressentimento, é o momento de ficar bem, de abrir seu coração para as coisas maravilhosas que a vida tem para te oferecer. Vai ter muito amor, vai ter alegria, seu coração vai se encher de felicidade e isso vai fazer com que a sua semana, Leão, seja incrivelmente maravilhosa. Boa sorte para você. Agora chegou a vez do signo de virgem e nós estamos aí atravessando uma temporada muito legal, mas vamos ver se isso permanece ou se tem desafios. Carta do urso. Essa é a carta que fala de um momento bastante complexo porque ela traz a necessidade da purificação espiritual. Essa é a carta da inveja, o urso fala dos falsos amigos, das pessoas que não são tão leais e que cruzam nossa vida trazendo algum tipo de desafio difícil e o urso fala muito também das nossas sombras interiores. Então é o momento em que o virginiano tem que olhar para essa sombra e jogar luz nisso. E muitas vezes é enfrentar os medos, as inseguranças, enfrentar as dificuldades interiores, as limitações e não deixar que essa sombra nos engula. O urso diz se volte para a espiritualidade para afastar qualquer motivo ou qualquer energia que traga inveja, mal olhado. E eu estou falando de buscar purificação não é só num sentido religioso. O sentido religioso também faz parte. Você fazer uma oração, um mantra numa igreja, participar de um culto, de um ritual. é também você tomar decisões e atitudes importantes para tirar do seu caminho as coisas que são negativas que podem trazer algum tipo de bloqueio energético. Tá bom? Pense nisso, semana pede para evitar grandes decisões, para tomar cuidado com escolhas novas, principalmente porque tem uma onda de energia negativa querendo atrapalhar a sua vida. Boa sorte para nós no signo de virgem que teremos que lidar com esses ursos internos e externos. Depois do signo de virgem a gente chega no signo de libra, sétimo signo do zodíaco que nos orienta, nos ajuda a entender o que é a diplomacia, o equilíbrio e a arte das relações. Quer tirar uma carta para os librianos para a gente entender como é que vai ser essa semana para eles. Carta das Estrelas, carta altamente favorável, falando de uma semana abençoada, de uma semana de proteção, de paz, de alegria, das esperanças sendo renovadas e a Carta das Estrelas fala que esse é um momento para você cuidar da sua imagem, Libra, para você cuidar do que você tem de melhor, espalhar o que você tem de melhor e ao mesmo tempo a Carta das Estrelas diz que você deve se guiar com muita esperança. Depois de momentos difíceis, você pode encontrar a redenção. As Estrelas também falam de otimismo, de proteção divina, peça e será atendido. Se relacione com o que é sagrado para você, esteja conectado com a sua espiritualidade, com o seu autoconhecimento conhecimento e o mais importante, tenha fé, Libra. Fé em você, fé nas pessoas, fé na vida, fé de que existe o melhor do universo, te aguardando, te esperando para te abraçar e trazer coisas lindas e especiais para o seu destino. É uma semana muito interessante, muito positiva, trazendo realização, trazendo felicidade, trazendo harmonia e trazendo êxito para você. Desde que você comece a valorizar as coisas que o dinheiro não pode comprar, porque as estrelas, no Baralho Cigano, é uma carta que fala da riqueza espiritual, do autoconhecimento, do desenvolvimento interior e assim você vai espalhar o que você tem de melhor pela vida e para os outros. E claro que isso também vai reverberar positivamente para você. Boa sorte, Libra. Aproveite sua semana. Estamos numa temporada escorpiana, então esse é o momento para a gente buscar nossas transformações interiores, ir de encontro ao nosso poder pessoal e ter aí a capacidade de renascer, porque são experiências e aprendizados muito escorpianos esses. Então eu vou tirar uma carta aqui para os escorpianos, carta dos lírios, essa é a carta do perdão, essa é a carta que fala de um momento bastante significativo, de tranquilidade, de paz, mas é importante, escorpião, você confiar na espiritualidade, no fluxo positivo da vida, é importante você confiar de que o universo vai lhe trazer o melhor e eu tenho certeza que a carta dos lírios indica um momento bastante favorável, bastante equilibrado e esse é um momento também de harmonização das suas emoções. Os lírios, ao mesmo tempo que fala da confiança na vida e na espiritualidade, pede que você abra seu coração e pratique aí a gratidão, principalmente pelas coisas boas que você já alcançou na vida, né? Às vezes a gente fica tão preso a tudo que não foi alcançado e de repente essa carta vem e diz olha, tem coisas pra você agradecer e nunca é tarde pra perdoar, fazer as pazes, se perdoar, perdoar alguma questão da sua vida, alguma pessoa e só lembrando uma coisa muito especial que a gente tem que tirar o perdão desse lugar religioso, dogmático. Perdoar significa livrar-se de uma carga. não significa que perdoar alguém, por exemplo, que te feriu ou que te fez mal, você vai ser obrigado a conviver com essa pessoa novamente. Até porque a gente sabe que um cacto, por mais que dê flores, ele nunca vai ser um candidato a buquê, né? Então presta atenção nisso. É importante você perdoar e cada um no seu lugar. Boa sorte pra você, tá bom, escorpião? Tenho certeza que essa vai ser uma semana de paz, de alegria, de harmonia e de bastante proteção no seu caminho. Sagittário, é com você que eu quero falar agora, porque eu vou tirar uma carta aqui do Baralho Cigano pra você. Vou pegar essa aqui, ó, logo de cara. Cavaleiro, carta que fala muito da energia sagitariana, já que é um desbravador, né? O cavaleiro, inclusive, fala de iniciativa, de coragem, independência, mostra que você vai ter abertura de caminhos, que você vai ter uma nova possibilidade de crescer, de criar uma nova vida, e sabe aquele projeto, aquela ideia, aquele plano que você queria dar o primeiro passo, estava sem coragem ou até sem vontade? Esse é o momento de você fazer isso, colocar a mão na massa. Não fique procrastinando as coisas, sagittário, a gente sabe que o lado sombra, né, o lado negativo de sagittário é a procrastinação. Depois eu faço, amanhã eu faço, daqui a pouco eu resolvo. A carta do cavaleiro diz assim, olha agora, dê o primeiro passo, resolva, seja objetivo, independente, corajoso, e é o momento de você abrir caminhos, olhar para o futuro com mais confiança. Você terá mais criatividade, vai reconhecer muitos potenciais e talentos que talvez você nem se dê conta que estão aí com você. Tem muita coisa legal. E o cavaleiro é uma carta que fala de rapidez, tem coisas rápidas chegando na sua vida. Aproveite. Boa sorte, tenho certeza que vai ser uma semana bem legal, iniciando uma nova vida, trazendo prosperidade e alegria. Boa sorte, sagittário. Muitas pessoas perguntam quando eu falo de Capricórnio, que eu sempre digo que eu conheço bastante gente, e aí as pessoas falam, nossa, mas você conhece tanta gente assim? Olha, conheço, trabalho com muita gente de Capricórnio, tenho uma das melhores amigas Capricorniano, e o mais legal, vocês sabiam que minha mãe e minha irmã são Capricornianas? Então eu entendo muito desse signo. Quando eu falo, eu falo não só porque eu estudei astrologia, mas porque eu tenho um convívio bem grande com os Capricornianos. Então eu quero tirar uma carta pra saber a semana dos Capricornianos como vai ser. Carta do jardim, o momento de reavaliação. Não é muito o que Capricórnio gosta, porque Capricórnio gosta de decidir, gosta de resolver, é um signo bastante controlador, gosta de ditar as regras, e aí, a carta do jardim é uma carta que vai trazer pra você, Capricórnio, a necessidade de você reavaliar algumas coisas, adiar algumas decisões, essa é a carta que também mostra a necessidade de cuidar do seu jardim interno, então nem sempre dá pra gente ser tão prático e objetivo, às vezes a gente precisa mergulhar um pouco mais na nossa subjetividade, e o jardim fala o seguinte, pergunte ao seu coração o que realmente vale a pena, pergunte ao seu coração o que te faz feliz, e pergunte ao seu coração aonde você quer chegar, e o que você tem feito pra conquistar tudo que você tanto quer aí na sua vida. O jardim fala de um momento também de limpeza interna, de purificação, tirar as ervas daninhas, isso pode incluir tanto os seus hábitos, como também as suas escolhas, pode incluir de repente as suas relações, porque tem pessoas que muitas vezes acabam impedindo o nosso crescimento. Então, esse é um momento pra você se questionar, reavaliar, pra depois tomar decisões. Boa sorte, Capricórnio. Aquário, sei que você é um signo que adora saber do futuro e o que vai acontecer. Então, vamos juntos nessa, buscar uma carta para a sua semana. Vou tirar essa aqui, ó. Os Pássaros, carta extremamente favorável e positiva, porque ela é a carta que fala da libertação, da felicidade, da alegria de viver e do entusiasmo. você estará rodeado de amigos e pessoas boas na sua vida, aquelas pessoas que só te fazem crescer, que só te fazem encontrar o melhor da vida e aquelas pessoas com quem você realmente pode contar. Os Pássaros também trazem pra gente sempre a surpresa, boa nova, boas notícias. É uma carta que também favorece as viagens. Isso tudo chegando pra você. Olha que positivo, olha que legal. E essa também é uma carta que fala assim, busca novos horizontes, seja leve, perceba as coisas boas aí do seu caminho, da sua vida e também dentro da sua vida interior. Carta dos Pássaros também traz pra você a necessidade de buscar por novidades e criatividade e apostar na sua capacidade e flexibilidade pra capacidade de mudar e de ser flexível, porque isso realmente vai ser muito legal, muito interessante. Semana poderosa pra você, aproveite, espalhe coisas boas e aproveite porque os pássaros sempre dizem que nós estaremos na melhor companhia daquelas pessoas que são nossos verdadeiros amigos. Boa sorte! E pra finalizar o zodíaco dessa semana, vamos falar com o signo de peixes, signo da intuição, do sonho. Vamos ver como vai ser sua semana, peixes? Outro aviso aqui do baralho cigano, né? Carta da serpente. Essa é uma carta que fala de necessidade de cautela, porque é uma carta que traz alguns perigos. Na nossa comunicação, sempre, porque é uma carta que fala da fofoca, da intriga, é uma carta que também traz as discussões, as desavenças e pode ser sinal de traição também. Então preste atenção, peixes, com as pessoas que te cercam, com o que você fala, em quem você acredita, seja bastante racional. Eu gosto de dizer assim, tenha um pouco de sangue frio, vai te ajudar, porque se você colocar emoção na frente das coisas, você pode se confundir e pode acabar agindo por impulso. Uma semana em que o pisciano estará um pouco mais agressivo, estará um pouco mais raivoso, então preste atenção para você não ficar muito reativo. o momento é de transformação, de você liberar energias negativas da sua vida, tirar a negatividade de dentro de você, buscar a sua sabedoria, deixar morrer algumas coisas que não fazem parte mais da sua vida, porque assim como a cobra troca de pele, a gente também precisa às vezes trocar de roupa, de ideias, de crenças e deixar para trás aquilo que não faz parte mais da nossa vida. Preste atenção, peixes, a semana traz cautela, cuidado, pode ser uma semana mais perigosa, principalmente na decepção, no trato com as outras pessoas e atente-se ao que você pode falar e dizer para as pessoas e ser mal compreendido e muito cuidado para não fazer fofoca, isso pode realmente trazer aí algumas confusões para a sua vida. Boa sorte, peixes. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe, envie para aquelas pessoas que você sabe que adoram as previsões da semana para cada signo. Me siga nas redes sociais, arroba André Mantovani, aqui na descrição do vídeo tem um link para todas as minhas redes, meu site, tem também o WhatsApp do nosso consultório para você ter informações sobre as consultas, cursos online, e fique ligado, porque logo mais a gente tem vídeos novos aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau.